Bem, eu odeio ser a pessoa que fala a verdade pra você, mas o sol não é realmente amarelo. Tecnicamente, a luz que ele emite é branca. É tudo devido à atmosfera. A nossa atmosfera. Existe um efeito chamado dispersão de Rayleigh. É quando os gases na atmosfera dobram a luz. O mesmo efeito é o motivo pelo qual o céu parece ser azul, ou o pôr do sol parece uma combinação impressionante de vermelhos e laranja. Uma informação mais leve. Se você for para o espaço, não ficará imediatamente sem peso. A maioria dos cientistas concorda que o espaço começa onde nossa atmosfera é mais ou menos um vácuo, o que fica 100 quilômetros para cima. Mas não é como se você magicamente ficasse sem peso assim que passa desse ponto. Digamos que você esteja em um foguete que está acelerando. Você definitivamente ainda sentirá a gravidade do nosso planeta, mas se sentirá sem peso a partir do momento em que começar a cair. Orbitar algo, na verdade, significa que você está caindo para sempre em torno desse objeto em particular. A Lua está nos orbitando. Estamos orbitando o Sol. Todo o nosso sistema solar orbita em torno do centro da Via Láctea, nossa galáxia. Essa é apenas uma dança cósmica maluca, onde todos estão caindo um em direção ao outro. Então, se você estiver 400 quilômetros acima do nosso planeta, terá que viajar a 28.200 quilômetros por hora ao redor da Terra para sentir queda livre contínua. Essa é a velocidade com que a Estação Espacial Internacional e as pessoas que trabalham lá orbitam em torno do nosso planeta. Se você aumentar o termostato, a taxa de aquecimento não aumentará. Ele não trabalha mais quando você define uma temperatura mais alta. Por exemplo, se você definir o termostato para 30 graus, não alterará a velocidade de aquecimento, apenas a temperatura alvo. Se você colocar uma temperatura mais alta, pode acabar desperdiçando mais energia e ficará muito quente. As sete pontas na coroa da Estátua da Liberdade não estão lá para representar os sete continentes e sete mares, como alguns pensavam anteriormente. As pontas representam raios solares, enquanto o círculo está lá como um tipo de halo. É como quando imigrantes chegam em um barco. A estátua os cumprimenta com um alô-alô? Você ainda acredita que o verão é tão quente porque nessa fase nosso planeta está mais próximo do Sol? Bom, isso é um mito. Quando é verão, digamos no Hemisfério Norte, o nosso planeta não está realmente mais perto do Sol. É o oposto. A Terra está em seu ponto mais distante do Sol durante julho e no ponto mais próximo durante janeiro. O verão é quente porque nosso planeta está inclinado. Durante sua órbita, a inclinação da Terra permite que a energia proveniente do Sol nos atinja mais diretamente, porque o ângulo é mais íngreme. Tamanduás não comem formigas pelo nariz. Eles rasgam formigueiros abertos com suas garras e fazem com que as formigas passem pelos buracos com sua língua super longa. Ela pode se estender pelo dobro do comprimento da cabeça. A sua língua é pegajosa e coberta de pequenos espinhos, então não é tão difícil prender essas formigas. Tamanduás consegue engolir até 20 mil formigas diariamente. O tiranossauro Rex não tinha uma visão ruim. Algumas pesquisas mostraram que eles podem ter tido uma percepção de profundidade ainda melhor do que as águias e falcões de hoje. Além disso, eles não eram tão rápidos quanto nos filmes. Com base na sua estrutura corporal, eles provavelmente não se moviam mais rápido do que 19 quilômetros por hora. Mais rápido do que isso danificaria seus ossos. Mas isso não foi uma coisa ruim, porque o tiranossauro Rex caçava dinossauros muito mais lentos do que ele na maioria das vezes. Essa é uma linda borboleta! Não toque nela! Não será capaz de voar de novo! Não se preocupe, é outro mito popular. Ela viverá e ainda voará se você a tocar suavemente. Borboletas têm escamas em suas asas, o que significa que algumas podem se soltar se você as tocar. Mas essas escamas vão se soltar naturalmente de qualquer maneira. Elas podem ser a razão pela qual as borboletas conseguem escapar quando uma aranha as pega em sua teia. Lobos, na verdade, não uivam para a lua. É uma boa cena de filme, mas na vida real, eles uivam porque são ativos durante a noite. Eles olham para cima não para olhar para a lua, mas porque dessa forma, o som que fazem viaja melhor. Outros lobos ouvirão o uivo a até 10 a 11 quilômetros de distância. Eles uivam para se comunicar com os outros e até tem um som especial que fazem quando se perdem da matilha. As matilhas de lobos não têm necessariamente um líder alfa. Quando mais lobos se reúnem, eles se tornam competitivos e querem dominar os outros. Então, pode parecer que sempre precisa ter um alfa. Mas quando estão na natureza, ficam com suas famílias para ajudar uns aos outros. Os lobos mais velhos naturalmente têm status mais elevado, semelhante a muitas outras famílias de animais. Você já ouviu falar que as girafas só dormem meia hora por dia? Bom, mas isso é mentira. Elas dormem aproximadamente 4 horas e meia por dia. Isso é bastante normal entre os animais que são ativos durante o dia. Elas tendem a se deitar e dormir por menos de 11 minutos de cada vez. Crocodilha, a ordem a qual crocodilos e jacarés pertencem, não podem correr tão rápido quanto um cavalo de corrida. Isso é um mito. Eles podem chegar a até 19 km por hora quando enterra. Mas mesmo quando fazem, não podem se mover em tais velocidades por uma distância muito grande. Talvez 20 a 25 metros, até se cansarem. Um humano extremamente rápido se moverá a 19 km por hora. Então muitas pessoas poderiam fugir de um crocodilo sem sequer correr. Mas isso é diferente quando eles estão na água, onde se movem a velocidades de mais de 32 km por hora. Tentar superá-los? Hum, provavelmente não é uma boa ideia. Crocodilha não são lagartos. Eles nem são parentes. Eles podem parecer semelhantes, mas são duas ordens completamente separadas. Os arcossauros têm duas linhagens. Uma inclui pássaros e dinossauros. E outra inclui crocodilos. Lagartos não têm nada a ver com eles. Os snobs. Jacarés e crocodilos são basicamente a mesma coisa. Aqui vai mais um mito. Eles vêm da mesma família e são bem parecidos. Mas tiveram seu último ancestral em comum há 65 milhões de anos. Isso foi há muito, muito tempo. Na mesma era em que primatas divergiram de espécies como morcegos. Eles parecem semelhantes porque têm uma excelente estrutura corporal para sobreviver. Isso significa que a evolução não precisou adicionar ou remover nada para mudar isso. Tubarões não conseguem sentir o cheiro de uma única gota do seu sangue a quilômetros de distância. Sim, eles têm uma área cerebral altamente desenvolvida e ampliada que é responsável pelo olfato. Isso permite que alguns deles detectem quantidades muito pequenas de sangue na água, como uma gota em uma piscina olímpica. Mas o oceano é muito maior e não é tão calmo, o que significa que o odor não será duradouro. Às vezes, porém, quando as correntes são favoráveis e o dia está bom, um tubarão sentirá o cheiro da presa em potencial a alguns campos de futebol de distância, mas não quilômetros. Tubarões não podem sobreviver se pararem de nadar. Isso é apenas parcialmente verdade. Os tubarões respiram apenas quando estão nadando, porque é aí que empurram água sobre as brânquias. Isso é verdade para algumas das espécies de tubarões, mas há muitas outras que podem bombear água sobre as brânquias e obter oxigênio sem nadar. Por exemplo, tubarões enfermeiros que vivem no fundo do mar. Tubarões não têm bexiga natatória. Isso significa que eles vão afundar se pararem de nadar. Mas seu corpo é ajustado a tais condições, o que significa que descidas ou subidas rápidas realmente não os prejudicarão. O Cinturão de Asteróides não é tão perigoso, pelo menos não como naqueles filmes em que naves espaciais voam através de um campo denso e caótico de rochas que vagam uma na direção da outra. O Cinturão de Asteróides é uma zona que fica de 320 milhões a 480 milhões de quilômetros de distância do Sol. É um vazio muito isolado e solitário, com muito espaço no meio. Se você colocasse todos os asteroides desse Cinturão juntos, obteria uma massa que talvez seja 4% a da nossa Lua. É por isso que os astronautas ficam muito animados quando vem apenas um asteroide acertando o outro. Pelo menos algo está acontecendo lá. Seu cérebro pode criar novas células. Isso é meio verdadeiro e falso ao mesmo tempo. A maioria das partes do seu cérebro não é capaz de cultivar novos neurônios, mas algumas áreas podem fazê-lo. Por exemplo, uma parte chamada hipocampo. É uma região muito importante do cérebro para lembrar as coisas, aprender, regular o quanto comemos e algumas outras funções biológicas vitais. Muitas outras espécies animais podem regenerar células cerebrais em todo o cérebro, mas isso não funciona para nós. Alguns cientistas acreditam que pode ser porque vivemos mais do que muitas outras espécies, o que requer uma memória da qual podemos depender. É por isso que o cérebro humano teve que encontrar uma maneira de coletar experiências em um longo período de anos. E então, novos neurônios no hipocampo, por exemplo, poderiam estar lá para criar novas memórias e aprender coisas novas, em vez de apenas lembrar as coisas do passado. Essas novas células cerebrais ajudam seu cérebro a cultivar seu passado e usá-lo para traçar seu futuro. Ou apenas compre um elefante. Eles nunca esquecem. Tchau, tchau. 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 Tchau.